Que Deus abençoe todos nós. Seu presidente, agradeço a senhores meus pares. Presidente, pela quarta vez consecutiva, eu dou entrada em uma proposta da emenda constitucional que trata sobre o orçamento, sobre a emenda impositiva. Presidente, confesso a você que vejo deputados que já tiveram assento nessa casa, hoje em outra esfera, portanto na esfera federal, que em determinado momento defenderam também a emenda impositiva aqui nessa casa, ainda que na oposição ao governo federal, recebem as suas emendas. Estivemos agora, deputado Hélito, em uma reunião da Unali, onde ali o governador do Piauí, São Paulo, do Goiás e do Paraná afirmaram que aqueles estados também pagam a emenda a todos os deputados, independentemente da sua bandeira política. Ainda esse ano, tive a felicidade de contar com 15 das 14 assinaturas necessárias. Bastaram três dias para que dois retirassem as suas assinaturas. O que nós estamos propondo aqui é simples, é simplesmente fazer prevalecer o que um dia o governador disse nessa tribuna, o ato republicano do seu governo, que no caso da Assembleia Legislativa, ao menos até onde eu sei, passou longe. Os ensinamentos aqui colocados no seu discurso de posse e de reabertura dos trabalhos dessa casa, que também diziam que ia haver isonomia em relação aos meus pares também não acontece. E as 17 assinaturas que tenho hoje aqui, tenho certeza, tenho certeza que muitos deles serão forçados a retirá-las até o início da nova área da nossa legislativa a partir do dia 1º de agosto. Mas deixo aqui uma memória dita agora recentemente pelo deputado federal Rubem Júnior, que debitava nos ombros do Cunha, do Eduardo Cunha, pelo menos um legado importante que ele deixou para aquele parlamento, que era justamente ter aprovado a emenda impositiva para os deputados federais. Se vale para um deputado que é de situação ao governo, de oposição outrora, de oposição ao governo federal, por que é que não vale também para nós essa memória seja também sedimentada aqui nessa casa? O que nós estamos propondo é simples, é um respeito ao direito parlamentar de também ter as suas emendas cumpridas, porque aprovadas por leis elas são. é lamentável que São Paulo dê exemplo, que o governo federal dê exemplo, que o Piauí vizinho aqui do lado dê exemplo, e o Maranhão se recusa a defender o que é tão propalada ação de liberdade de expressão e da situação republicana. Republicana, não sei, mas coativa eu tenho certeza que será, porque assim como tiraram da vez passada em que eu dormi com 19 e acordei com 9, dormi com 15 e acordei com 13, a expectativa que eu tenho é que essas assinaturas aqui prevaleçam e que os deputados não se acovardem, não se limite a atos apenas de um processo de pressão e não de convicção daquilo que estão fazendo. ceder as suas convicções é negar a sua própria história, é mostrar que as suas memórias, que o seu raciocínio é muito mais abdominal do que um raciocínio cerebral, que tenho já dito muitas vezes nessa casa. Eu espero que seva longevo essa iniciativa aqui, que as caladas da noite, do dia ou as pressões pelas emendas sejam maiores do que a necessativa de perpetrar aqui o desejo de todos nós de termos as nossas emendas garantidas independentemente de quem quer que seja vir a ser governo ou seja governador. E alerto a algo mais. Se nós não aprovarmos agora, ano que vem de nada valerá, porque só servirá para o próximo governo. O que tem que servir é agora, justamente durante o processo de campanha nosso do ano que vem. Eu não vejo porque o governador negue as suas palavras desse púlpito, negue as suas convicções desse púlpito, negue os seus dizeres publicizados no Maranhão todo de forma linear. E quero também, deputado Humberto, que vossa excelência passe, deputado Otelino, a nossa querida mesa, também passe as memórias dessa casa como deixar implantado neste parlamento a emenda impositiva. A minha parte eu fiz, curi as assinaturas, tive humildade de ver negada aquilo que assinaram sem que um dia reverberasse aqui qualquer nome e assim continuarei a fazer. Mas não quero que esses nomes agora que nós vamos distribuir para a imprensa um dia também seja negado, negando, portanto, a sua própria assinatura. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.